Ainda falando de dengue, em 2023, Minas Gerais registrou o segundo maior número de mortes por dengue dos últimos 10 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram 197 óbitos, ficando atrás apenas do ano de 2016, quando o Estado registrou 281 mortes. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em todo o Brasil, Minas fica atrás somente do Estado de São Paulo. Minas Gerais também é o estado com mais casos prováveis de dengue em todo o país, com 386 mil casos entre janeiro e novembro do ano passado. Cerca de 380 municípios mineiros estão em situação de alerta e 82 em situação de risco. A vacina contra a doença, a Quedenga, será disponibilizada pelo SUS a partir do mês de fevereiro. No entanto, a Secretaria Estadual informou que aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre a execução do plano de vacinação no Estado. O Ministério da Saúde fez uma projeção de casos de dengue para 2024 e afirmou que Minas Gerais tem potencial epidêmico de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria, com a chegada do período chuvoso e das temperaturas elevadas, historicamente o número de casos de dengue, chikungunya e zika sobe significativamente. E neste verão, a probabilidade deve ser potencializada por causa das mudanças climáticas e dos efeitos do El Ninho.